Essa mira gigante, eu tô no 800 cara, por isso que ela tá grande Já vou fazer a N9 aqui ó Quem sabe onde ela funcione Ó o terror na vida Tá aqui na porra do fundo Provando seu potencial Ah, tu não tá aqui, não, tá? Caralho, viado, eu vou começar a banir, viado Eu vou começar a banir vocês Ficou assim, isso aqui É canal de televisão aberto, viado Pode simplesmente apertar o X, tá ligado? E fechar a live Aí tu não assiste eu pinando, tu não assiste eu chorando Pô, meio Smoke boa, viado Ela não estoura X Eu tô jogando com o Q aqui, velho Caralho, de rank é essa, malandro? Caralho, cara Aperta W Vocês não vão sair Da tela azul nunca Toda temporada Eternos mitos 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Dona Tana live Assistindo a live Olha o outro, cara Olha a mira dele, gente Olha a posicionamento de mira Ele já tá jogando no mito barra imortal Ele ainda não aprendeu o básico Da posicionamento de mira, gente Cara É inadmissível, viado E ele mata, tá ligado? Aí, é quase que eu pego a In-O-Time Toma a granada Flash 123 621 555 666 123 321 555 666 123 123 321 555 Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Não pegou ninguém velho Tu tá no ar e no mirar né Boa garoto O cara já tá ganhando o B velho Missão bem sucedida Missão de gosto costume Fogo no buraco Fogo no buraco Bomba de fumaça Tiro limpo Granada Smoking bomb Porra Não sei se subiu no bagulho mais Missão bem sucedida Smoking bomb Fogo no buraco Bomba de fumaça Granada Bela Com Br сюstena Anu, 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 anu Amarau anu, 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 anu Amarau, anu, anu, anu é prima você não tá bem não sei onde você tá vendo meira branca aqui vamos ver se pega um cara ele pega como velho muito rápido mano a veto mano uana bombe de fumaça tomou a granada bombe de volta bombe de fumaça bombe de fumaça tem mais um velho olha mano é sempre assim cara bombe de fumaça tem mais um cara tem eu vou te vazar vou te vazar bombe de fumaça Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Não tem boa, quando se trata de crossfogo Pelo menos o ping tá contra V-Site Flash Flash bomb Todos para o bombe e bem! Granada! Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Acesse o meu cupom Bomba-lizade! Safo! Não perde a cabeça! Flash! Granada! Quem é que não perde a cabeça? My fall! Honest and division! Tenho tantas armas para usarem vocês! Fumaça neles! Flash Bombs! Flash Bombs! Copy that! Granada! Eu escolho! Ganhamos! Cuidado com o Flash! Granada! Eu escolho! Cuidado com o Flash! Opa, Ludmilla! Eu tô ligado que você ainda não faz parte do meu Discord! Então você tá esperando o que pra entrar lá, meu querido? Meu Discord tem sala de avisos quando eu tô em live, quando eu solto vídeo, quando a Z8 lança evento ou promoção. Também tem sala de promoções pra você economizar na hora de comprar. Tem salinhas de jogos gratuitos e uma sala de configuração para melhorar o desempenho do seu computador fudido. E se por acaso você for membro aqui no YouTube, eu subi da minha Twitch, basta vincular a sua conta no Discord e terá uma sala exclusiva pra você e cargo também, é óbvio! Entra lá! Convite tá aí na descrição! Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá difícil? Ô nozinha! Cuidado com o Flash! A bomba tá aqui, ó! Só a gente mesmo do boneco! Fumata nele! Fumata nele! Fumata nele! Fumata nele! A bomba está na B! Ok! Uhuh! Ganhamos! Caralho! é da puta é minha informação mira, cara informação mira e o batman já passou um já nunca viu cara, isso é filtro da live, mano me deu o tiro e eu acho que eu não ouvi é claro que ganhamos vai fundo mesmo caralho lá pra umas 5, 6 horas abre live de novo, tá ligado e aí